O pessoal da Harman do Brasil mandou pra gente esse fone da AKG, o modelo é K619, pra testar. É um fone compacto, um fone pequeno, mas ele tem a qualidade, a tradição da marca AKG, né, que é bem tradicional aí no segmento, e ele foi feito especificamente pra uso com iPod, com dispositivos portáteis, né. Eu vou abrir a caixa aqui pra vocês, vocês estão vendo a embalagem, que ela é bem cuidadosa, uma embalagem bonita, e eu vou mostrar pra vocês um pouquinho desse produto. Então, aqui o selo da Harman, garantindo que é um produto original, né. Vamos abrir aqui, vou tirar pra gente ver um pouquinho mais. Então, aqui, nós estamos vendo o K619 da linha Premium DJ. É um fone de ouvido mais sofisticado, e apesar dele ser um fone de ouvido bem sofisticado, um fone de ouvido com bom acabamento, bem construído, ele tem um preço mais acessível pra quem busca qualidade na audição das suas músicas, né. Ele custa R$ 399,00, e ele vem na cor, com esse detalhe aqui nas conchas, em vermelho, ou em azul, aqui no Brasil. Eu vou soltar aqui da caixa esse cabo dele, pra gente ver mais de perto o produto. Então, vocês estão vendo aqui o fone na minha mão, e ele foi feito justamente pra facilitar o transporte, o uso no dia a dia. Ou seja, você, apesar dele ser da linha DJ, você pode ser um DJ ou não pra usá-lo, e a ideia é justamente facilitar, você pode dobrá-lo, você pode deixar ele bem pequeno mesmo, pra colocar, por exemplo, nessa bolsa de transporte que acompanha o produto. Eu vou tirar aqui dentro, porque ele vem manual e a garantia e tudo mais, e a gente pode simplesmente acomodá-lo aqui, pra transportá-lo mais facilmente. Vou falar um pouco mais das características desse produto. Vocês estão vendo aqui que ele tem um único fio, que eu estou mostrando aqui pra vocês. Nesse fio, a gente tem aqui os controles de avanço, retrocesso e volume. Ele é feito pra iPod, iPhone e dispositivos Apple, né? Ele só funciona com isso, com esses avanços e esses controles, só funciona com os dispositivos Apple, mas obviamente você pode plugar o fone em qualquer dispositivo que conte com uma entrada de 3,5 milímetros, né? Além disso, como ele também é da linha DJ, acompanha aqui um plug maior, um 6.3, que a gente encaixa aqui e pode usar com mesa de som e tudo mais. Outra coisa que eu achei interessante e que acompanha aqui esse produto é esse extensor. Esse extensor é muito bacana porque, às vezes, a gente quer mais flexibilidade, mais mobilidade, quer se distanciar um pouco e o cabo, muitas vezes, é curto. Então, com esse extensor, a gente pode simplesmente encaixar aqui e a gente ganha mais aí um metro de comprimento pra poder, justamente, por exemplo, usar em casa, assistindo TV. A TV costuma ficar longe e aí você pode aproveitar o extensor. Vou mostrar aqui pra vocês o acabamento. Ele é um plástico bem rígido e, apesar disso, é um produto bem leve. Ele tem apenas 215 gramas. E o mais bacana, ele é todo almofadado, acolchoado aqui. Ou seja, é um produto extremamente confortável pra uso, né? Aqui a gente tá abrindo um pouco mais. E as conchas, como vocês estão vendo, elas vêm aqui descritas, lado esquerdo e lado direito. Elas são pequenas, mas elas fecham muito bem na orelha. Eu já tive a oportunidade de utilizar um pouco esse fone de ouvido. E uma das coisas que me surpreendeu é que, embora ele não tenha um cancelamento ativo de ruído, o cancelamento passivo, ou seja, o ajuste da concha nas nossas orelhas, ele é muito bom e isola muito bem, realmente muito bem, o som ambiente. O ruído ambiente, na verdade, né? Ele tem a faixa de frequência de 16 Hz até 24 kHz. É uma faixa bem ampla. E, além disso, ele tem uma sensibilidade de 115 dB com impedância de 32 ohms. Ou seja, ele funciona bem em qualquer player, sem a necessidade de um amplificador externo. Estou mostrando aqui pra vocês, fiz só esse leve unboxing aqui pra vocês conhecerem um pouco mais desse fone que a Harman tá trazendo pro Brasil. A linha Premium DJ, o modelo K619. E vou dar minhas impressões num teste que agora eu vou começar a fazer com esse produto, tanto aqui no nosso blog, como na edição impressa da Home Theater e Casa Digital.